Ser um canal de opinião e comentário, tá aí uma coisa que eu nunca imaginei de verdade. Até porque o meu primeiro canal no YouTube foi de Minecraft, e era jogando Minecraft que eu me via como um V no Xtreme da vida. Só que nesse meio caminho, a comunidade de opinião me apareceu, e foi algo que eu gostei muito, sabe? Tipo, pô, tu poder opinar sobre coisas é bom demais, às vezes, às vezes. Porque ao mesmo tempo, quando você cresce, você tem que ter muita responsabilidade no que você vai falar. Porque, véi, qualquer coisinha que eu acabe falando errado, eu posso gerar consequências muito ruins pras pessoas, ou até mesmo pra mim. Só que, pensa aí, hoje você pode me acompanhar, pode acompanhar o Digo, Toshi, do canal Utopia, dentre muitos outros canais desse nincho. Mas e quando isso de canal de opinião e comentário acabar? Já pensou em viver em um mundo onde não existe canal de opinião? Eu sei, pra alguns seria a melhor coisa do mundo, porque tem muita gente que não gosta desse estilo. Eu sei, tá? Só que tem outros também que gostam e ficariam tristes. E é por isso que eu tô aqui, pra dizer um adeus. Adeus à comunidade. Sério, imagina aí, imagine um adeus do Tio Sam. Qual será o rumo que eu tomaria pra minha vida? Uma pergunta que eu mesmo me faço, sabe? Eu sei que pra muitos, mano, muitas pessoas soltariam fogos. Porque tem muita gente que não gosta de mim. Só que tem uma parcela de pessoas que gostam, e eu sei que ficariam tristes, pessoal. Só que é aqui que nasce um novo universo de samzinhos com personalidades diferentes. Um universo na qual eu não me importo em de fato dar a minha opinião ou falar o que eu penso sobre algo. Um lado onde eu me importo mais em me divertir e não me preocupar muito com as coisas. Só que, mano, vocês já pararam pra pensar numa versão... Minha, Minecrafter? Eu acho que não, né? Mas, se liga. Ô, Lan, o que você tá voando aí, véi? Já começou? Já, véi. Abre uma lookblock aí, véi. Pode habilitar, assiste, véi. Calma. Que isso, véi? Eu mandei de rock. Calma, eu vou te salvar. Vou uma esponja, Sam. Santo, outro. Ai, cara... Pera aí, eu vou abrir uma, mano. Pera, pera, eu vou abrir uma. Aí, aí. Caraca. Nice. Uma espada. Vai logo. Ó, meu, eu tinha dado um balbordidor, né? Já tá gravando, isso daqui vai ficar mais sem contexto, véi. Meu Deus, você teletransportou, né? Caraca, tá lagadão pra mim, é pra ter até bem. Tá lagado pra caramba pra mim também. A internet tá, ó... Olha isso, tá muito lagado. Tá, eu confesso que seria uma parada triste. Por mais que o meu primeiro canal tenha sido de Minecraft, eu sou muito ruim, mano. Eu sou o pior jogador de Mine do mundo. Só que, pensando por esse lado, por que não um fãzinho que gosta de jogos de terror? Estilo terror bionic, viking, eu acho que é o nome do youtuber. Por que não? Pois é, tem também. Se liga. Vambora, vambora. Se veio merda aqui, mano. Se veio merda aqui. Tô agachado ou eu tenho pé? Que eu sou pequeno. Tô agachado agora. Nossa, vai. Aí cê tá na altura de nosso... Poxa, eu teletransportei, mano. Caraca, eu tô sozinho, véi. Mano. Ai, caralho. Que susto, meu irmão. Pega o bode, pega o bode. Pega o bode. Mano. Os bode roubou a porta, velho. É, nesse estilo, mano, não tem como dar errado. É só você pegar um dos seus amigos, você que é cagão, que no caso sou eu, que, mano, me caga inteiro em jogo de terror, que a fórmula é fácil, mano. Porque quando cê bota um monte de cagão pra jogar, sai algo engraçado. Mas, velho, pensando assim, em pontos extremos, por que não o Sanzinho versão jogador de futebol? Estilo Vosso Canal, banheiriças, desimpedidos. Por que não, véi? Tem também. Eu tô estrando no dedo porque é a introdução, assim, ó. A transição. Editor, cê manda bem, véi. Eu sei. É, velho. Cês acharam que seria só o vídeo, né? Cês acharam que o Sam agora vai fazer só um vídeo de futebol, né? Não, a gente tá aqui gravando no mesmo dia mais um vídeo, véi. Meu Deus, agora de direita, véi. Agora, agora eu vou passar vergonha, véi. Mas, ó, por vocês, véi. Por vocês, olha esse golaço aqui. Lembra de letra do vídeo passado, que eu errei tudo? Se liga, véi. Agora eu vou pegar ele de surpresa, né? Se liga. Filha da puta. Ele ligou, né? Já sabe, véi. Ó, se liga. Ó, ó, ó. A batida, ó. Ah, que batida. Provido de habilidade eu não sou. Até porque o pai tem os piores chutes do mundo. Só que, mano, é bem divertido você gravar e se exercitar ao mesmo tempo. Mano, é da hora. É da hora demais. E eu acho que, se vocês separarem bem, o pai tem uma barriguinha de chope nos vídeos de futebol. E já que eu tenho essa barriguinha, por que não um Tio Sam versão experimentando comidas, mano? Pra aumentar ainda mais? Tem também. Se liga. Primeiro, o salgadinho é nada mais, nada menos do que esse. Banana Knick. É um salgadinho de banana. Eu acho que é um salgadinho. Por que banana snack? Só bora, velho. Vamos ver se é bom. Ó, com o que é aqui. Hum, isso é bom, velho. Caralho. Isso é muito bom. E eu sei que vocês estão se perguntando, Tio Sam, mas por que você tá mostrando isso? É aqui que a gente chega no ponto principal. Hoje, eu sou, sim, muito feliz em ser conhecido como o Tio Sam dos canais de opinião, o Tio Sam dos canais de comentário. Só que eu não sou só isso, sabe? Não posso só me limitar a isso. Tem muitas outras coisas que eu gosto muito de fazer. E se eu postasse aqui no Tio Sam, seria a coisa mais troll do mundo. Porque eu sei que o meu canal é de opinião e não chutando bola ou comendo comida, velho. E eu queria que vocês dessem chance a esse meu outro lado, sabe? Conhecer um pouco mais do Tio Sam, do Guilherme, do cara que gosta de fazer outras coisas, além de só opinar sobre treta ou coisa parecida. A minha versão de outros estilos, algumas pessoas já sabem, outras não, mas existem. Todos esses vídeos estão públicos. E pra vocês acessarem, é só clicar aí no primeiro link da descrição, então no comentário fixado, ou só pesquisar Samzinho. Que entrando aí, vocês vão conhecer esse meu lado mais leve, onde eu não preciso ser tão rigoroso e, tipo, prestar tanta atenção no que eu vou falar. E esse meu lado mais leve, eu quero muito que vocês conheçam, porque eu não sou um cara totalmente sério. Por enquanto, eu tô muito longe de dar um adeus, de fato, à comunidade de opinião. Porque, mano, aqui é onde eu vivo, sabe? É bom demais, eu gosto, eu gosto do que eu faço. Mas eu sei que um dia tudo chega ao fim. E eu quero muito que vocês conheçam esse meu outro lado e que eu seja muito bem-vindo em uma outra comunidade, sabe? E é basicamente isso, eu acho. Eu só tenho muito que agradecer a vocês por todo o apoio de sempre. Mano, vocês sempre me apoiam, mano. De verdade, muito obrigado. Eu, de novo, conto com vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês me ajudem a esse meu outro lado ser conhecido, sabe? Não é que eu quero uma fama gigantesca, mas eu quero que, pelo menos vocês que estão me assistindo, que todos vocês saibam que eu não sou só esse cara sério, mas que eu gosto de fazer muitas outras coisas e... E que eu faço e posto aqui na internet também. E eu acho que eu já falei demais, né? Eu acho que vocês não aguentam mais minha voz. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam e me ajudem. Tio Sam e me ajudem. Tio Sam e me ajudem.